Meu Deus, gente. Eu acabei de postar um vídeo pra vocês de tretas e tal, como a gente sempre posta aqui no canal, mas acabou de estourar um negócio que eu tô muito... eu tô muito chocada, então eu vim conversar com vocês. Gente, tem um influenciador, ele chama Jô Silva, eu não conhecia o Jô, tá? Acabei conhecendo por causa dessa polêmica. Ele postou um vídeo no TikTok sobre a Luara. A Luara é uma menina de 16 anos, menor de idade, tá, gente? Que já é emancipada pelos pais, que responde pelos atos dela, mas ela não deixa de ser uma menor de idade, uma menina que namora, e uma mulher, como todas nós, e ela merece respeito. O Jô postou um vídeo da Luara dançando e falando quantos anos essa menina tem, ai, que isso deve dar cadeia, mas não tô nem aí, ser preso não deve ser tão ruim, ai, mas ela tem namorado, mas eu talaricaria com prazer, não sei o que, ou seja, gente, fazendo apologia aí a crimes, né, contra uma menor de idade, falando que por ele ele seria preso, tudo pra poder pegar a Luara e tudo mais. Eu vou jogar esse vídeo pra vocês. Joga! Quantos anos eu que ela tem, mano? Quantos anos eu que ela tem? Cadeia nem deve ser tão ruim assim, mano, só sei que ela namora. Nossa, ai eu sou talarico por orgulho, viu? Nossa, eu sou talarico por orgulho, se eu apanhar também, foda-se. Nossa, mas ai eu sou talarico por orgulho. Esse vídeo foi a coisa mais nojenta que eu vi, acho que na internet, desde que eu tô na internet. É... sei lá, gente, eu... é o que eu falei, da internet eu já espero de tudo, mas... ver esse tipo de coisa ainda me choca. Porque é uma menina menor de idade, é uma mulher, e é aquela coisa, né, nós mulheres passamos por isso o tempo todo. O tempo todo. Até ouvi alguns comentários falando, mas também olha a roupa que a Luara tava usando, né. Óbvio que os caras vão falar isso, gente. A roupa que a mulher usa não é um convite pra você fazer algo com o corpo dela. A roupa que a gente usa é a roupa que a gente quer usar. O corpo é nosso. A gente tem direito de ser livre e usar a roupa que a gente quiser. Não é porque a Luara tava com aquela roupa que ele tem direito de falar que vai fazer um negócio desse com ela, de desrespeitar ela, o namorado dela, a família dela. Não, ele não tem. E aí foi um auê. Os instagrams começaram a postar. Todo mundo xingando, muito o Jô. E ele se pronunciou sobre. Eu vou jogar pra vocês o que ele falou. Joga. Bom dia. Sei lá quem repostou o meu vídeo, mas muitos comentários. Sei. No meu post que eu fiz no vídeo. Obrigado, literalmente. Porque de todos os comentários que estão ali, eu não vi uma pessoa sequer que teve o bom senso e a educação. Porque a grande maioria gosta mais de julgar, de criticar e de ofender, porque é mais gostoso. Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quando você acerta nove vezes. Ah, tudo bem. Se você erra uma vez aos olhos de alguém, né? Nossa, aí você é condenado até a morte. Sou loucão, sou intenso, sou doidão, às vezes eu sou sem noção, mas eu sou sozinho. Não vem ninguém querer me ajudar, querer saber se eu estou bem. Não é vitimismo não, antes que alguém me falar alguma coisa. É apenas a realidade. Porque quando eu tentei cometer suicídio em janeiro, fiquei internado, tomando soro, ninguém veio me mandar mensagem perguntando se eu estava bem. Quando eu posto aqui perguntando se alguém vai sair final de semana, se alguém pode me chamar para eu tomar uma, ter uma companhia, estar perto de pessoas, não recebo nenhuma mensagem. Quando eu falo que eu estou triste, quando eu gravei esses dias que eu estava com crise de ansiedade na rua, que eu estava surtado, tremendo e gelado, eu gravei os stories postando. Não recebi nenhuma mensagem no direct. Onde você está, Joe? Quer que eu vou te ajudar? Não recebi. Quando eu posto vídeo falando que, gente, já errei bastante, mas futuramente eu vou errar. Normal, né? Mas eu quero melhorar. Eu quero uma ajuda. Também não apareceram. Mas para criticar, ofender, julgar, aí é gostoso. Ninguém teve a educação e o bom senso. É mais ofensas. Mas obrigado, eu já estou acostumado. Muito obrigado. E é isso. Sou loucão, intenso, doidão, sem noção, mas eu sou eu mesmo. Independente das ofensas, críticas e xingamentos. Obrigado. Obrigado. Fui notado. Novamente, por uma coisa... É. Fui notado. Opa! Obrigado aos 54.200. Obrigado a você, seguidor novo, que está me seguindo literalmente. Aqui no meu Insta você vai ver de tudo. Eu alegre, eu triste, eu em crise, eu sem noção. Então, às vezes eu vou gravar um vídeo que para mim não vai dar nada. Mas vai dar tudo, né? Como esse. Eu sou conhecido na net por uns vídeos bem legais, aleatórios. Mas esse foi pela culatra. Porque, né? Sou sem noção. Eu sou literalmente sem noção. Às vezes eu passo do limite. Sabe? Mas esse sou eu. Esse sou eu. Obrigado a você, seguidor novo, que está me seguindo. Aqui você vai ver de tudo. Eu vou errar muito mais. Eu vou acertar muito mais. Mas esse sou eu. A consequência do erro ou do acerto é minha. Sou aleatório. E é bom que agora eu posso ter um pouco mais de voz. E que vocês conheçam mais sobre mim. O que eu já fiz, faço e o que eu quero fazer. Espero que alguém acredite em mim. E literalmente queira me ajudar. Porque não é de hoje que eu peço ajuda. Né? Mas eu tenho que ver o lado bom das coisas. Será que tem lado bom? Não sei. Mas obrigado. Esse sou eu. Aleatório. Doidão. Sem noção. Intenso. E às vezes eu passo do limite. Por que eu sou assim? Meu Deus, gente. É, ele não entendeu nada. Assim. Eu peço pra vocês não xingarem. Porque o que eu senti é que é uma pessoa... Eu não conheço o Jô de novo. Mas pelos stories que eu vi, tá, gente. Pelo que ele falou. É uma pessoa que tem problemas psicológicos, gente. É uma pessoa que tá precisando de ajuda. Que não tá bem. Ele mesmo falou várias vezes que ele não tá bem. Só que ele cometeu a apologia a um crime. Então, não tem justificativa pro que esse cara fez. Não tem. Mas eu acho que cadê a família desse cara? Ele falou muito que ele é sozinho, né? Eu não sei quantos anos ele tem. Mas não é possível que ele não tenha família. Pra ver o que ele tá fazendo, né? Eu acho que isso caberia, inclusive, uma investigação por parte da família da Luara. Porque isso é muito sério. O que ele falou é muito sério. E eu acho que não é a questão de tacar ódio nele. Porque é uma pessoa que não tá bem, gente. É uma pessoa que não tá bem. Então, eu não acho que é tacar ódio. Eu acho que é levar esse caso pra outra dimensão. E não pro ódio e pro hate da internet. Eu entendo a raiva que vocês estão. Eu também tô. Mas eu percebi que é uma pessoa que não tá bem. Então, sei lá. Eu acho que cabe a família da Luara fazer alguma coisa. Eu tô com o estômago embrulhado com essa história, gente. Isso pra mim é... Eu não consigo acreditar que eu vi um negócio desse, sabe? Mas... Triste, né? Triste. É... Eu não sei o que falar pra vocês. Eu não sei o que falar. Eu só sei que a Luara merece respeito. Como todas nós mulheres merecemos respeito. E é muito triste ver um homem agindo assim com a minha menor de idade. E com qualquer mulher, né, gente? Não importa. Com qualquer mulher. É o que a gente passa sempre. E esses homens não conseguem entender o mal que eles causam nas nossas vidas, né? E, Jô, não é assim que você vai crescer. Você tá comemorando que cresceu seus seguidores, cara. Da forma mais podre, cruel e desumana. Não queira seguidores assim. Isso, gente. Eu não tenho muito o que falar nesse caso. Eu deixo pra vocês comentarem o que vocês acham. Porque eu tô... Eu tô enojada. Desculpa.